Relaciona com a pandemia da Covid-19, não é afetado na Timor-Leste? Atividade de aprendizagem, escola, ensino básico, e a nível universitário, Sira, tem que suspender temporário. No Néen, você parte o Ministério da Educação e Juventude no Desporto. Esforço na Fátima, a sua estudante, Sira Label e Abandona, Sira em Estudo, Liuliu, estudante, Sira Neberrela e áreas rurais, não é difícil a sua acesso ao aparelho Hiraque Néen. Também no Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Ralona Esforço, onde distribui livro, material e escola para estudantes, Sira e a área rural. Manatuto, Ermera, Likisá, Ainaru. O município de Ratne também tem o programa de apoio dos Estados Unidos, e o programa de Natutan, Sira, agora, Dadaugmos, desde fulano de janeiro, momento em que o governo tem sido reforço, para a escola Sira, para a merenda escolar. Ali, o programa de Natutan, ele implementa a organização Quero Internacional, Sira, faz reforço, com a mina, e a escola Sira, com a Coto, e a escola Sira continua sendo o programa de merenda escolar. A minha resposta é a sua excelência, o primeiro-ministro, e permite o Ministério da Educação, Ramutu Coqueira Internacional, o centro integrado gestão de crise, estabeleceu na Mons, e o município, e o serviço Ramutu, com líderes locais, e na Amã Sira, e o município, e o município, e o Anjira, distribui fós, e ao mesmo tempo, distribui aqueles livros, e ao mesmo tempo, a escola Sira. O programa de televisão e a televisão, rádio e a média online, é a combinação de matéria, primeiro ano, ou sexto ano, ou de rádio, para o programa Ida. O sétimo ano, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, a preparação, e ao mesmo tempo, o ministério distribui livro, para a escola Sira. Agora, o programa de escola Sira, e ao mesmo tempo, o Unicef, na São Baracos, a escola Sira aprende os Ita. Na São Baracos, a escola Sira aprende os Ita, o ensame, a o programa de tempo Baracos, e o nosso programa Ida, sai da lida, responde o que queras para, primeiro ano, ou sexto ano. Agora, o sétimo, oitavo, o nono, o processo, e ao mesmo tempo, o ensino secundário, geral, ou técnico, técnico, vocacional, nós não, mas o problema Ida, mas o sétimo, oitavo, o nono, o livro, o sernê, e o direito ao autor. Aliás, agora, sempre, o ensino secundário, geral, técnico, vocacional, agora, no website, para o estudante, que tem acesso à internet, e estamos esperando, para que o conselho de ministros, o livro, se o orçamento, o pacote da economia, o Ministério da Educação, Juventude e Desporto, que nos propõe, para o Ministério, que tem internet grátis, para o estudante Sira, para o estudante, que tem acesso à internet, que tem acesso à internet, para o uso. O ando, bem-vindo Sira, estudante Sira Roto, que tem acesso à televisão, a televisão RTTL, a televisão GMN, a televisão educação, rádio, internet, na nossa rádio comunidade, e o nosso programa, o horário, que tem acesso à TPC, e o tempo, e o tempo, a avaliação, a matéria, que tem acesso à TPC, e o programa, e o nosso programa. E o Sira, é que, o Hacrae Kahn, o nosso desculpa, a gente tem acesso à TPC, mas, a situação, a gente tem acesso à televisão, a rádio, a internet, onde, precisa lights, e o nosso desculpa, mas, é que, a maioria dos해서, no Ministérios, desenham, a matéria, a aula de reforço, para azeitos 6102, e今, desenham a matéria, para o ensame, a gente tem acesso, o nosso valor, e, a provoca de avaliação, no primeiro período. Emials, STimetro, o Ministério se continua a buscar, no Latakamata, 替 o Reabsentimento da Sira, que tem acesso, a Customer, em seus senhores, distribuição livros, A gente responde ao estudante da classe de televisão e rádio no internet. Ministra da Educação, o professor, a gente olha o estudante em Sira, a gente se preocupa com o programa de uma classe de Tijuana, não se sabe fazer um desafio, mas deve aproveitar. Lucrecia Bacon, Clementino Maia, GMN.